E aí, pessoal, tudo bem? Você tá no canal dos Tomones e o jogo tá pausado, é? Sim, é. Porque a gente tá numa fuga insana da árvore em It Takes Two, jogando no Playstation 5. Se você não entendeu esse pause e você não tá entendendo em que ponto que a gente vai estar no jogo, é só ver o último episódio, que o link tá aqui na descrição. Foi bem, bem tenso. Não teve tempo da gente parar o vídeo, então a gente precisou pausar pra encerrar. Esse jogo não tem save point, ele só para em checkpoints da história. E como a gente não sabia se tinha ou não, a gente deu um pause pra continuar. Sim. E agora... Vamos lá. Aí eu miro. Você controla o meu, eu miro. Tá bom, o controle é invertido. Eu aprendi agora. Tá. Beleza. Ah, eu queria saber como eu acelerar. Pode ser o meu jogo. Ah, pode ser que eu acolhe um dos dois. É. Agora que eu não atirei. Ah, eu não sabia. Kody, as portas estão fechando. Põe-se! Vá como rápido que eu puder! Uau! E eu achei que o Max Gun paguei um pão. Detalhe, essa semana a gente viu Top Gun e eu tô realizando um sonho aqui. Uau! É, eu sou o Gus. Ah. Vamos, Maverick! Que lá você vai! Direito. O direito está atindo nesse pé, eu estou com o seu perfeito. Todo mundo tem confusos! Vou e a volta que eu puder! O que você acha? Nossa, é difícil isso. É que você não sabe como é pilotar isso aqui com o controle invertido. Tá, checkpoint. Checkpoint. Boa. Eu estava no checkpoint e não consegui. Meu Deus! Nossa! Tá. Ah, agora é a de costas, então. Eu vou para a direita. Tudo bem, velho? Não perca o pleno! Você me atrapalha, apenas levá-los! Eu vou atrapalhar as pessoas em trás, Toby! Nossa, tem coisa atrás! Tem, eles estão tirando! Na frente, na frente, na frente! Meu Deus! Eu vou atrapalhar! Meu Deus! Segura, segura que eu estou... Estou começando a pegar o jeito de dirigir isso aqui. É, mas eu não estou pegando o jeito de atirar com isso aqui. É, mas eu não estou pegando o jeito de atirar com isso aqui. Cuidado! Uou! Isso está escalando rapidamente! Cara, isso tudo é uma árvore! Que loucura! Que loucura! Não é muito bom! Não é muito bom! Não é muito bom! Queima! 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 Ele tem poderzinho ou não? Caraca, ele deu um Hadouken em você? Queima! 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 Tá bom! Queima! 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 Pode ir! Deixa eu agredir esse esquilo. Mas ele tem poderzinho ou não? Deixa eu vir. A gente tem bloco? É só chuta e... Ah! Eu tenho que pilotar! É, então, eu consigo bater nele se eu estiver vivo. Eu foquei na luta. Eu não tenho essa capacidade de pilotar esse negócio. A gente tem poderzinho também. Eu não consigo pilotar esse... Só não morre, eu estou quase matando ele. Boa, volta, volta. O que é isso? É, aí fudou. Opa, desculpa, ferrou, ferrou, falei errado. Lá vai a cueca do Cold. Eu estou aqui! Boa, boa, agora está se esforçando. Ah, 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 ah... Obrigada, Meg. Ei, Meg, aquela... aquela bota! Não, 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 não! Bem, sai, ah, 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 ah. Vai lá. Ai, ah, não, errei. Vira tudo, vira tudo, vira tudo. Não, não, não vamos, não! Nossa senhora! Bem, eles foram roubados de nós no primeiro lugar. Nunca vou olhar para um espiral da mesma forma de novo. Nossa senhora! Ih, amor! Ops! Nossa senhora! Ele está coçando muito! Nossa senhora! Ei! 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 Assim que você vira você vai ter que voltar para o lado para compensar depois. Ei! E vai a cueca! Ei! 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 O macaquinho! Eu lembrei do macaquinho! Eu também! Tadinha dela, né? Tadinha dela, né? Ei! Ei! Eu falei com o pai! Eu acho que ele queria que vocês se tornem amigos de novo! Só queria que vocês conhecem! parece que eu estou emocionado mas não, meu olho só está coçando muito nesse episódio eu acho que estou tendo uma crise alérgica aqui a hora que acabar eu vou ter que tomar alguma coisa é ela e vem Não, não. Tava bom demais para a seguridade. Espera, o que se não fazemos a Rose chorar? Temos que chorar, ou estará ficando assim por sempre. Mas ela nunca nunca chorou. Eu sei. Olha, nós vamos descobrir algo, ok? Nós realmente precisamos essas peças. E o maior, o melhor. Isso aqui, né? Isso que são os pais da criança. Sim. Isso é um monte de travesseiros. Sim, é um travesseiro. O que é que eu fiz? É ruim, mas... Você ainda não jogou aqui depois. Não, não estou permitindo aqui. A Rose chorar no meu espaço. Como no espaço exterior. Oh. Eu acho que está funcionando. Cody... Estou ansioso para te derrubar. O seu primeiro golpe está em mim. Ele vai ficar em mim. Hey, wander. Você vai pegar isso. Ah, é um Bang Bang, que tinha no Windows. E a Rose chorar no Windows? A Rose chorar nopis. Tava bem! Dois chorar no início. 3x2 3x2 Ai ai E eu que vi ainda, podia ter ficado quieto Opa, é aqui Que? Desculpa gente É isso Ah, se apagou A lanterna Ah, talvez a lanterna é melhor Eita Olha Opa 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 Você sabe Eu pensei que o hackão seria muito mais complicado que esta Esse é o jogo! Por que ele é tão sério? Como você conhece meu nome, traitor? Porque eu estou indo para o Museu Espacial! Liar! Rose me pegou no Museu Espacial e me convidou para uma missão especial! Eu sou a única que pode proteger Rose do lado escuro do universo! Bem, nós também estamos ensinados para proteger Rose como os pais, nós... Stop de mentir! Sua missão é fazer ela chorar! Nós realmente precisamos essas mentiras! O maior o planeta... Qual planeta quebrado você está? Não, não, não... Houve uma desacredita! Nós apenas precisamos pegar algumas mentiras de Rose Você não vai agir uma única mentira de Rose! Você vai ficar ficando aqui para sempre! Para sempre? Ele só disse para sempre? Nunca? Oh, meu Deus! Estou tendo uma panique! O que devemos fazer? No espaço? Ninguém pode ouvir você escrair! Oh, por Deus! Coady! Não seja estúpido! Nós não estamos no espaço! O que? Onde estamos? Olhe... Rose e eu... Eu tomei com ela espacial de todos os tempos! Eu só preciso encontrar elas! Oh! Aqui eles estão! O que? O que? O que? O que? . 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 e... os espaços definindo a lei da gravidade ah como você conseguiu todos os gajetes e quem é o novo Kody vamos encontrar um caminho daqui na próxima vez você não pode comprar Rose a crazy space monkey ela era a pessoa que o escolheu nossa eu estou no teste que doideira eu tenho que passar ele foi apenas protegido como você seria se alguém atrasasse a Rose e agora eu quero que a Rose precisamos de suas peças então ela possa ter seus pais vamos lá eu tentei fica pequenininho ah tá agora deu pronto? aham nossa cai agora ah 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 Ah, cara, você tem que parar a bateria aí É Gente, a gente vai parar aqui no pé da torre Pra fazer o próximo episódio Pra eu poder Ah, tacar uma água no olho e zerar tudo Isso Se você gostou, deixa o seu like E cara, esse filme tem tudo Esgoto, árvore Não anda que você não vai ter interação Não mexe Tá, peraí A Karina vai dar os avisos Se vocês gostaram, deixa o like pra gente Se não for inscrito, se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Não só dos vídeos Mas das lives, dos shorts também E... A gente vê o próximo vídeo O próximo vídeo vai sair amanhã, meio-dia no canal É isso aí, valeu Falou E aí Legenda por Sônia Ruberti